Bom dia a todos, esse é o Call de Abertura, hoje é dia 27 de janeiro, vamos falar sobre o mercado hoje, sobre os principais eventos econômicos, perspectivas de balanço de empresas e finalmente vamos falar sobre FED. Então vamos esperar o pessoal entrar, estão entrando, à medida que forem entrando nós vamos preparando a discussão. Um segundinho só, vamos lá, siderúrgicas, o Jalimandi está dizendo que o Matheus entregou na primeira semana 10% de alta, volta Matheus, Matheus fica sabotando, ele saiu, ficou bravo, ficou jogando, brincadeira, vamos lá, isso aqui a gente sabe o que está acontecendo, não tem nenhuma novidade, eu acho que está ok, vamos lá, então vamos lá. Então, mais uma vez, bom dia a todos, vamos começar o nosso Call de Abertura, hoje é dia 27 de janeiro, temos um dia cheio de eventos lá fora, cheio de eventos aqui dentro, nós vamos tentar destrinchar isso daí da melhor maneira possível. Então vamos lá para o nosso giro pelo mundo. Vamos pegar, vamos ver como é que estão as bolsas lá fora, como é que estão os futuros, vamos pegar tudo isso daí e já discutir aqui, vamos só dar tela para o povo, o povo da tela está aqui, vamos ver como é que está o mercado lá fora. Então já vamos começar falando sobre como foi a Ásia e como, vou só achar aqui, aqui está, como é que foi a Ásia em primeiro lugar durante a madrugada. Lembrando, ontem Nova Iorque fechou ali mais ou menos, Metzolich e Metzolusarela, hoje tem reunião do Banco Central dos Estados Unidos, eles devem sinalizar com coisas importantes, eu acho que vai ser a primeira reunião do Fed, ainda sob a direção do Jeremy Powell, com a Janet Yellen como secretária do Tesouro americano, que diga-se de passagem, assumiu ontem, assumiu essa semana o cargo de secretária do Tesouro e ontem ela mandou um memorando interno para os funcionários do Tesouro americano. Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se eu acho. Eu tenho essa dificuldade sempre de achar as coisas que eu posto, mas vamos ver, eu vou achar. Só para falar sobre, está aqui, isso aqui é o memorando que a Janet Yellen soltou ontem. Economia não é apenas aquilo que nós aprendemos, isso é um memorando da Janet Yellen para os funcionários do Tesouro. Vamos colocar a tradução aqui embaixo para o pessoal ler. Então, ela mandou um memorando, falando sobre o começo dos trabalhos dela. Então, economia não é apenas algo que você encontra no livro texto. Ela pode ser uma ferramenta poderosa para corrigir erros do passado e melhorar a vida das pessoas. É por isso que a maioria dos 84 mil servidores públicos entraram no Departamento do Tesouro americano. O Departamento do Tesouro americano tem 84 mil funcionários. Lembre-se que você juntou aqui no Brasil vários ministérios num só, o Ministério da Economia, inclusive o Ministério do Trabalho. Lá você tem o Ministério do Trabalho. Lá você tem uma Secretaria de Desenvolvimento e Tecnologia também. Então, só o Tesouro americano tem 84 mil funcionários. E a Janet Yellen diz que ela tem orgulho de ser um desses funcionários. Evidentemente que tem gente que ainda continua batendo na Janet Yellen. E me deixa cansado, não é? Eu que acompanho a trajetória acadêmica dela já faz algumas décadas. Então, vamos lá. Só posso torcer para ter muita sorte lá. Nós dependemos dessa sorte aqui também. Então, vamos ver como é que foi a Europa. A Europa não é a Ásia, no pregão à noite. O Nikkei subiu 0,31. Tóquio subiu 0,31. Hong Kong caiu 0,32. O SCI 300 subiu 0,27. O Xangai Composite subiu 0,11. Então, o Xangai subiu. Obrigado, Paulo Reis. Obrigado mesmo. O Shenzhen também subiu, que é a mesma coisa do Xangai. Vamos continuar aqui. Taiwan subiu 0,27. O COSP. O COSP, que é da Coreia do Sul, caiu 0,57. Então, na maior parte dos casos, China. E Japão subiram. Coreia e Coreia caiu. Vamos acompanhar assim agora. Ele está zanzando para lá e para cá. Vamos lá. Vamos voltar para a nossa página original. Um segundinho. Na Europa, como é que está a Europa? Não, vou para lá, por favor. Europa. Europa está a seguinte. Londres caiu 0,69. Paris caiu 0,69. Paris caiu 0,85. Frankfurt caiu 1,11. O Ibex Madrid caiu 0,78. Milão caiu 1,33. Estocolmo caiu 0,88. Europa em queda. Em queda realmente animada hoje. Depois de ter subido bastante ontem. Vamos pegar como é que estão os índices de energia. O petróleo está no 0,0. Está 52,63. Ainda abaixo dos 53, que tinha batido na semana passada. O Brent está com 0,11 de alta, 55,97. O alumínio está subindo, 0,40. O cobre está subindo, 0,50. O cobre é um indicador importante de perspectiva de atividade. O minério de ferro fechou com queda. E é basicamente isso. Eu acho que os agrícolas estão todos em alta lá fora. Desde carne até algodão, açúcar e assim por diante. Então, energia basicamente em alta e minério de ferro ainda fraquinho. Depois do dia de ontem. Vamos pegar aqui um índice que eu acho que é ilegal a gente olhar, que a gente não tem olhado há muito. É o índice VIX. O índice VIX que é a volatilidade do índice A-100,500. Esse índice é negociado em Chicago e ele está em 25. Subiu. Está lá bem alto. O padrão que a gente estava olhando aqui. Vamos pegar isso aqui. É um ano. É diário. Com certeza é diário. Está aqui, diário. Então, ele está em 25, é o nível mais alto desde o começo de janeiro. Ele tinha caído de novo para aquela faixa de 21 e alguma coisinha. Nos últimos três pregões, ele aumentou. Apesar da bolsa não ter caído muito, o índice veio dando uma cedida. Está aqui, esse é o índice. Ele está ficando agora entre 21 e 25. E olha que coisa interessante. Se você pegar a história do índice. Se eu pegar semanal. Vamos ver se já melhora a minha vida. Não. Vou pegar mensal. Se você pegar mensal. Eu sou capaz de dizer, só de olhar assim, que mais de 90% do tempo, em mais de 90% do tempo, o índice VIX fica entre 10% e 20%. Sem dúvida nenhuma, isso é ponto pacífico. Depois da crise, ele explodiu no auge da crise. Lá para 90%, caiu, mas ele não caiu abaixo de 20% desde o início da crise. Quer dizer, apesar de todo o otimismo, apesar de todas as discussões em torno de vacina, de taxa de juros muito baixa por muito tempo, ter taxa de juros negativa para o título de 30 anos dos Estados Unidos, apesar de tudo isso, o VIX vem se mantendo num patamar elevadíssimo. Isso com os três índices acionários mais importantes dos Estados Unidos, batendo um recorde atrás do outro. Você pega o S&P 500, é um recorde atrás do outro, o Dow Jones e o Nasdaq já há algum tempo. E o que a gente sabe é que quando você tem movimentos de alta, o VIX, ele se acomoda para baixo. E ele explode quando o mercado cai. Olha, no entanto, o mercado está subindo e o índice se mantém num patamar mais elevado do que ele estava durante a maior parte do tempo antes da crise. Então, isso está indicando para a gente que a compra de seguro por parte dos agentes do mercado continua sendo intensa. Para usar o jargão dos especialistas, o mercado continua comprando volatilidade. Se o mercado continua comprando volatilidade... A Lorena, como vai, Lorena? Tudo bem? Você pode comentar via varejo e cógna? Vamos comentar via varejo e cógna. Sem dúvida nenhuma. Via varejo e cógna. Vou comentar as duas, tá? Aguenta aí que a gente já vai chegar lá. Por enquanto, o que eu queria chamar a atenção hoje era sobre o fato de o VIX ainda continuar num patamar muito, 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 muito elevado para os padrões históricos. Apesar de toda... Deixa eu ver, eu não estou entendendo o que o YouTube está fazendo aqui. Calma que eu estou olhando o YouTube. Vá. Tá, ok. Então, aqui está certo. Então, vamos falar sobre via varejo? Vamos falar sobre via varejo, tá? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui na nossa... Na nossa digressão básica sobre cenário internacional. Hoje tem reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central dos Estados Unidos. A expectativa é que ele solte um comunicado reafirmando a intenção de fazer o que for necessário para manter a economia em direção ao pleno emprego. Só que o mercado está ali na cautela. Hoje, os futuros dos Estados Unidos estão no zero a zero, aguardando essa reunião, né? E os mercados internacionais estão caindo. Vamos ver o que a gente teve de eventos econômicos no mundo hoje, se teve alguma coisa que ajudou a afetar isso. Primeiro, vamos pegar na zona do euro. Eurozona. Vamos pegar na zona do euro. Olha lá. O índice de confiança dos consumidores, ele saiu em 0,9 para baixo, depois de ter ficado em 4,6 para baixo. Uma melhora na margem nesse indicador. Em compensação, o índice de confiança, GFK, que pega tanto a confiança dos empresários como dos consumidores, e a confiança nas condições correntes e condições futuras, é um dos principais indicadores, está em menos 15,6. O anterior era menos 7,3. A expectativa era 7,9 negativo. Ele veio bem abaixo. O que está indicando que a confiança está caindo. Na Alemanha, a gente sabe por quê. As condições da pandemia na Alemanha se agravaram. Bem piores. Bem piores as condições. Então, isso efetivamente afetou, não tenho dúvida nenhuma, as expectativas dos agentes. Hoje também. Nós tivemos as vendas do varejo em alguns países, mas isso aí já é menos importante. O fato é que o índice de confiança da Alemanha é que veio mais fraco. Isso aí não tem nem o que discutir. E esse índice vem em linha com a piora das condições da pandemia na zona do eu, na Alemanha. Então, vamos pegar nos Estados Unidos que a gente tem hoje. Está aqui. Vamos lá, Estados Unidos. O que tem hoje? Hoje tem dados do mercado imobiliário, tem encomendas à indústria, que é muito importante, e tem a decisão do FED às 14 horas de lá, 15 horas daqui. Isso vai ser importante. Ele vai decidir a taxa de juros e o comunicado vai ser um instrumento importante para a gente analisar as intenções do BC daqui para frente. É por isso que o mercado está olhando com tanta atenção. E nós temos que olhar também. Ok? Nós vamos olhar com toda certeza. Aqui no Brasil, o que tem de bom para a gente? Brasil. Vamos pegar. Saiu a FIP em 0,92. É um índice de inflação medido na metrópole de São Paulo. Ele vem em alta. Ele está se mantendo nesse patamar de forma persistente. Sai o resultado do setor externo no Brasil. expectativa. É um balanço de conta corrente de 5π775 em dezembro, negativo. E um investimento direto de cerca de 3 bilhões de dólares. Eu acho que esse dado não vai trazer nenhuma contribuição na margem para a gente. Como é que estão os futuros dos Estados Unidos? Deixa eu pegar aqui, futuros dos Estados Unidos. está aqui. Está aqui. O mini índice, o mini índice. O Dow Jones está caindo 283 pontos. Isso dá aproximadamente 0,92 de queda. O Dow Jones é industrial, o limite de 30 ações só. O S&P 500 está caindo 35 pontos. Isso dá aproximadamente 0,91 de queda. E o Nasdaq está caindo 5 pontos. Isso vai dar aproximadamente 0,5% de queda. 0,47 de queda. Então o mercado está caindo. O Navarro está perguntando será que vai vir greve em fevereiro? Vamos ver. Vamos ver. A gente já conversa sobre isso. Essa greve está sendo falada já há algum tempo. A gente já fala em Brasil sobre a greve dos caminhoneiros. anotar aqui, então. Breve caminhoneiros. Ok. Vamos lá. Vamos seguir adiante. Então, falamos lá fora de tudo isso. Eu acho que o principal evento do exterior é a reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central e a expectativa que o mercado coloca de manutenção da taxa de juros. Mas o que vai efetivamente chamar a atenção são vai ser o conteúdo do comunicado que o FED vai colocar. o que ele coloca de visão para frente. Vamos tocar o nosso barco? Vamos, né? Vamos ver Brasil, então. O que a gente tem para Brasil? O calendário econômico do Brasil está enxuto? Deixa eu só pegar uma coisa aqui. Um segundinho. A gente vai ficar discutindo como sempre A gente vai ficar discutindo como sempre a questão política. Hoje o que está pautando o Brasil é a é a sucessão da Câmara e a sucessão do Senado. Então, vamos ficar acompanhando esse tiroteio. Ontem, o Paulo Guedes deu uma espetada no... 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 Desculpa, é que saiu o resultado da ADP. Deu uma espetada no... o presidente da Câmara, caramba, o Rodrigo Maia e o Rodrigo Maia devolveu a espetada. Foi isso. Está uma briga infernal, o governo está lá na estratégia dele de conquista da Câmara. O Paulo Guedes acusou o Maia de falar tanto em democracia e no final ele ter se candidatado ao quarto mandato, que democracia é essa, etc e tal. Também não falou o fato, também não comentou o fato de que o governo entrou falando que ia terminar com o toma lá da cá e a gente sabe que está longe. Centrão, meu filho, se você não tome lá e não der cá não vai rolar nada. Não vai acontecer e não vai nem se dar o trabalho de atender a sua ligação telefone. Mas toma lá da cá que esse Centrão não tem. Então está aí. O fato, para o bem ou para o mal, isso que interessa para a gente, o fato é que o Brasil está meio que parado esperando terminar o processo eleitoral da Câmara do Senado para o mercado receber alguma notícia importante a respeito de como é que vão ficar as reformas. ontem no discurso do Paulo Guedes e a partir de umas matérias investigativas, segundo fontes, parece que o governo vai propor um auxílio emergencial de 200 pratas por três meses e essas 200 pratas por três meses vão custar entre 7 e 11 bilhões de reais por mês e eles vão ter que propor dentro da PEC emergencial, portanto uma proposta de emenda constitucional que precisa de dois terços do Congresso, eles vão propor a desindexação das despesas do setor público. Então você vai congelar salário, você vai congelar gasto com defesa, você vai congelar gasto com salário do exército, salário das polícias militares, você vai congelar salário de juiz, você vai congelar salário dessa turma toda. Vai congelar gasto com educação, com saúde, com pesquisa, com bolsa de estudo, vai congelar todos esses gastos para pagar o auxílio emergencial de 200 pratas por três meses. essa é a ideia do Paulo Guedes. Onde está essa ideia? Não sabemos. Até agora não foi. Será que ele está esperando a eleição? É, tá. Então você terminou com o auxílio emergencial em dezembro, acabou de pagar em dezembro, em janeiro você não fez nada, vai esperar a votação da Câmara para eleger o presidente da Câmara e do Senado para aí então apresentar a proposta para o novo presidente da Câmara e do Senado que o governo conta. Vai ser o Lira para a partir daí em março talvez você discutir a PEC emergencial e começar a pagar o auxílio emergencial em abril. Então nós vamos passar essa janela de tempo de janeiro a abril o governo a impressão que eu tenho é essa vocês me desculpem me corrijam se eu estiver errado a impressão que eu tenho é que a aposta do governo mais uma vez é o seguinte vamos dar uma empurrada nessa questão lá para abril porque quem sabe se Deus quiser em abril alguma coisa importante aconteceu e a gente não precisa pagar esse troço porque o auxílio emergencial e a gente vai de novo para uma reunião do Credito Suíce e fala olha nós economizamos 7 vezes 3 vai 21 bilhões de reais está resolvido o problema o mercado fica feliz em abril com certeza a gente já vai ter resolvido o problema da pandemia é ver na veia tão felizes força para cima é esse o cenário eu imagino que eles têm na cabeça parece que é esse o cenário esse cenário pode dar certo pode pode dar certo com que probabilidade de dar certo a probabilidade é de algo em torno de 0 e 0,1% mas tem a probabilidade de conviver comigo que a probabilidade é relativamente alta então você imagine que você é uma criancinha você está indo com papai e mamãe no shopping center você viu um brinquedo que você queria comprar aí você fala papai e mamãe me deem aí eles falam na volta quando você é criança você fica com aquela expectativa de que na volta você vai comprar o brinquedo e aí a expectativa de papai e mamãe é que de tanto você andar com essa criança pelo shopping a criança vai estar tão esgotada tão cansada que na volta ela vai esquecer o brinquedo não vai mais pedir só que normalmente as crianças lembram na hora que você passa na volta em frente à loja por mais que você tente cansar a criatura que você colocou no mundo a criança vai lembrar e vai cobrar escuta cadê meu presente você não vai dar aí papai e mamãe vão dizer olha a chance de você ganhar esse presente na volta era de aproximadamente 0% você não vai ganhar vai dar certo essa política não então o que eu acho que vai acontecer é o que tem acontecido sempre o governo distribui uma expectativa desorganizada entre os agentes como fez ontem ao sinalizar ao sinalizar algumas coisas que eram implausíveis na conferência privada do credito suíço e depois e depois o mercado as famílias e os empresários ficarem com expectativas dissonantes diferentes isso produz na hora que o evento acontece propriamente dito um desvio entre o que era esperado pelos agentes e aquilo que efetivamente é possível existe um campo importante na economia que chama a economia da informação mais uma vez a gente deu uma dezena mas quase uma dezena de prêmio Nobel de economia o marido da Janete Ellen diga-se de passagem é um cara que ganhou prêmio Nobel com essa com esse campo mas a gente pode aplicar essa questão a economia da informação trabalha com uma falha de mercado que não é pequena é gigante que é a falha de informação a economia como um todo o benchmark da economia a teoria econômica como um todo trabalha com a hipótese de que os agentes têm informações simétricas todos têm as mesmas informações só que o problema é que não é real e quando você vai para o mundo real você observa que o fato dos agentes terem informações assimétricas esse fato produz falhas importantes na geração de oferta e demanda de qualquer coisa como os agentes tinham informações diferentes o processo de formação de preços e quantidades no equilíbrio de mercado é falho e você gera um resultado que fica abaixo do melhor resultado a gente chama esse resultado de subiótico ou falta coisa ou sobra coisa ou o preço é muito alto ou o preço é muito baixo isso produz uma alocação ineficiente dos fatores na economia portanto a economia trabalha abaixo do esperado sempre quando o governo sinaliza de forma ineficiente as suas políticas ele gera ele gera resultados ineficientes para a sociedade eu acho que ao longo dos últimos meses o governo conseguiu distribuir informações de forma ineficiente e isso produziu resultados ineficientes para a nossa sociedade é claro que não é fácil você fazer isso eu não estou falando em acertar o futuro não é isso eu estou dizendo que o governo deve ir até o final de 2021 descobrir o que aconteceu entre fevereiro e dezembro de 2021 pegar uma nave e voltar agora para o final de janeiro e informar a sociedade sobre a política correta a ser traçada daqui até lá não o fundamental é o governo sinalizar de maneira clara para todos os agentes as suas estratégias o problema é que essas estratégias precisam ser plausíveis aí você tem uma outra questão então você precisa ter informações simétricas e você precisa ter credibilidade então ontem o governo ele sinalizou como questão mais importante não dar resposta nenhuma para o auxílio emergencial porque é ruim porque a gente sabe que vai precisar do auxílio emergencial por quê? porque a gente sabe que a economia vai ficar capenga até a gente obter um nível de vacinação superior 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 ao que Israel tem hoje eu não sei se vocês viram os gráficos que estão saindo de Israel mas os casos de internação estão caindo os casos continuam subindo porque a pandemia continua trabalhando sobre a população de Israel mas o número de óbitos e internações caiu drasticamente por quê? porque quem precisava receber a vacina recebeu os casos mais graves estão diminuindo e isso está fazendo a economia andar as expectativas melhorarem em Israel então aqui no Brasil a gente vai ter o mesmo cenário a hora que você começar a atingir 40% da população brasileira com vacinas 40% da população brasileira eu vou fazer a conta correta agora vamos pegar IBGE população a gente tem tudo isso atualmente atualizado população do Brasil IBGE vamos lá 211 milhões 211 milhões vezes ponto 4 84 85 milhões de pessoas 85 milhões de pessoas vezes 2 dá 160 milhões de vacinas quando é que o Brasil vai ter atingido 160 milhões de vacinas não sei a resposta uma das respostas que o governo deu ontem foi nós vamos respeitar o teto de gastos mas aí você já tem uma inconsistência por quê? se você falou que vai dar auxílio emergencial esse auxílio emergencial é baixo vai gerar ruído e só vai começar a ser entregue em abril se for nessa velocidade então tem uma inconsistência aí agora nós só vamos fazer isso depois de aprovado uma PEC você vai aprovar uma PEC rapidinho desse jeito com essa organização agora no mês que vem não então é abril mesmo agora todo mundo sabe que é pouco provável que esse auxílio emergencial seja só de 200 reais e só de 3 meses por quê? porque isso vai demorar porque vai demorar para as vacinas serem atingidas então voltamos para a vacina cadê as vacinas? não aí o governo ontem lançou uma ideia para não parar a economia nós vamos liberar a compra de vacinas para o setor privado vocês viram isso? o mercado gostou disso as empresas compram vacinas basta elas vacinarem seus funcionários que os funcionários vão trabalhar a economia funciona é maravilhoso isso é só que ops faltou combinar com os russos como já disse o Garrincha em 58 o quê? gente alguém vai vender vacina para a empresa? não a indiana vacina falou que vai vender mas só vai vender em abril em abril já a casa caiu então abril ela vende começa a ser vacinada em maio para o setor privado no meio de um tiroteio porque quero ver empresa comprar essa vacina e vir vacinar os seus funcionários executivos gerentes tem povo sarado 35 anos bem formado bem alimentado surfista vacinar enquanto os velhinhos continuam sem vacina vai ser fácil? não vai ser fácil a gente sabe que não é eticamente plausível isso daí não é eticamente plausível hoje o Eduardo Janetti da Fonseca lá no Valor defende a ideia da plausibilidade ética de uma compra do setor privado em meio a pandemia mas eu garanto que ele é um dos poucos economistas que no mundo da filosofia conseguiriam ter a reafirmação dessa ética no momento porque ele parte do princípio utilitarista quem é kantiano não vai aceitar isso daí de jeito nenhum os economistas podem aceitar mas eu acho que a sociedade não vai aceitar tudo isso para dizer o seguinte nós temos problemas informacionais na organização da política e nós temos problemas de credibilidade nas políticas para que o governo consiga convencer a sociedade de fato que ele tem um plano em primeiro lugar e de segundo de que esse plano é plausível com todo respeito ontem o que o Paulo Guedes e o Bolsonaro sinalizaram não tinha não tinha plausibilidade o auxílio emergencial não é plausível o auxílio emergencial de 200 reais não é plausível contar com uma PEC que congele os gastos não é plausível e contar com empresa privada vendendo vacinando não é plausível eu acho que tem muitas questões em cima da mesa e no fundo o que a gente sabe é que o Brasil vai ficar Brasília não é Brasil Brasília vai ficar parada até essa desgramenta ontem eu falo desgrama aqui então desgramenta a eleição das presidências do Senado e da e da e da Câmara então tudo isso para dizer nós não teremos um cenário muito positivo na política até a eleição do Lira até lá espere então vamos ver como é que está aberto nós falei demais tudo mais uma vez para dizer olha Bolsonaro foi lá e falou no crédito suíço eu achei bacana mercado bombou mas caiu logo depois danou-se Tiago Lima e a Rita eu não ouvi a Rita ouvir a Rita eu tenho que tomar cuidado com isso porque olha tem a Rita que trabalha aqui é brava e a minha avó chamava Rita e toda Rita que eu conheci é brava então tem que tomar cuidado com isso vamos lá pepa fevereiro vai ser bom eu tenho certeza que sim de um lado ou de outro vamos lá a gente vai ter que coçar a cabeça aqui mas nós vamos chegar lá vamos vamos ver como é que está a abertura aqui em São Paulo vamos vamos pegar aqui em São Paulo futuros vamos aqui cadê futuros de São Paulo opa aqui não não mostrou a abertura ainda está com delay vamos pegar então deixa eu tirar daqui eu vou tirar o boom olha que chatice precisa ver o que está acontecendo que ele está sem o futuro aqui vamos lá um segundinho e aí logo depois a gente vai falar sobre via varejo e cogna vamos pegar aqui vamos olhar o que pediram e a gente fala eu sei que tem muita gente com cogna tem muita gente com via varejo na carteira isso traz um pouco de ansiedade mas vamos lá vamos ver o que tem de dados vamos pegar a abertura primeiro e aí a gente volta para discutir esses dois papéis a pergunta é sobre a greve dos caminhonistas eu não tenho ideia do que vai acontecer dessa greve dos caminhonistas não sei se vai acontecer quando vai acontecer nem por que e vou te falar eu acho que ainda está indefinido olha o mini índice está caindo 0,44 a 115,780 então está abrindo uma leve queda acompanhando o exterior o dólar revertendo a forte queda de ontem está subindo um pouco hoje 0,42 de alta a 5,379,500 e a taxa de juros D1F27 a 7,31 está no 0 a 0 em relação a ontem está absolutamente dentro do esperado vamos olhar uma coisa que a gente não olha faz tempo vamos ver o corporativo do broadcast que é o olho olha lá fique de olho Petrobras Eletrobras Cielo Eco Rodovia Zenauta Simpar e LocalWeb hoje começou a temporada de balanço do Brasil quem abriu o balanço foi a Cielo divulgou um lucro líquido acima do esperado então o CIT está falando acreditamos que os resultados de hoje serão bem recebidos pelo mercado o lucro líquido foi de 47% acima dos números do consenso do mercado e as tendências operacionais parecem estar melhorando a Cielo que vem sofrendo horrores há anos eu que já fui defensor desse papel no passado tive que mudar de mão rapidinho e já diriam já diria a vovó Rita enfiei a viola no saco e fui embora vamos embora Petrobras então saiu esse dado a reserva da Petrobras terminou o ano passado a reserva de petróleo com 8,8 bilhões de óleo equivalente o potencial de extração de 8,8 bilhões de barris de petróleo nesse total 86% são de óleo e 14% de gás é coisa o Arthur Lira esse o candidato afirmou que vai pautar o projeto de lei de privatização da Petrobras e se houver a maioria da casa a favor da proposta ele insinuou que o atual presidente da casa Rodrigo Maia não colocou o projeto em votação em razão de um acordo com a oposição ainda em relação a companhia de energia sua subsidiária a CHESF concluiu a compra de autoridade de ações por sempre bom ok vamos lá Eco Rodovias divulgou a atualização dos dados de tráfico entre os dias 16 de março de 2020 e 24 de janeiro desse ano passaram pelas rodovias administradas pela concessionária 300 mil veículos queda de 6% em relação ao período anterior peraí eu acho que é isso as mais importantes são essas vamos pegar aqui balanços vamos para os balanços que vem mais fácil isso aqui um segundinho vamos pegar balanços e só fazer o seguinte Estados Unidos e Brasil tá e só vamos pegar a empresa importante ok aplicar então vamos lá ó quarta-feira hoje não porque que tá traduzido meu Deus do céu sai disso aqui meu filho maçã empresa maçã eu falo o que empresa maçã é Apple então a Apple vai divulgar o resultado a expectativa é que ela venha com lucro de 1,41 por ação e que ela tem uma receita líquida no último trimestre do ano passado de 102 bilhões de dólares 102 bilhões vezes 4 dariam 400 bilhões de dólares de faturamento você tem pouquíssimas empresas na história do capitalismo que faturaram isso uma delas que eu tava vendo foi a Walmart só que a margem de lucro da Apple é de 23% sobre o faturamento ninguém teve isso daí é uma montanha de dinheiro passionista da Apple né porque tem um bando de mané que ficam comprando esses dispositivos Apple custam a fortuna no final das contas é isso né então hoje sai Apple sai a Tesla também ela vai ter um faturamento de 10 bilhões esperado ou 40 bilhões por ano um lucro de 1 dólar e 4 centavos sai Facebook também 3,16 o lucro esperado já saiu em T&T que é uma empresa de telefonia super importante ela bateu as expectativas que eram de 73 centavos e 75 centavos lucração sai laboratório ABOT sai Boeing a ADP soltou agora a system soltou agora que é a que a gente sempre acompanha que é de processamento de folhas de pagamento entre outras coisas tem um monte de coisa quem mais General Dynamics sai o lucro abaixo do esperado General Dynamics é uma empresa de robótica medo é aquela empresa do é como é que? exterminador do futuro não é isso? é isso vamos lá Nasdaq saiu também com o resultado acima do esperado deixa eu ver quem mais Raymond James que é uma corretora Duke não é isso aí Wirepool vai ser com 6 dólares por ação vai ser mais tarde e é isso vai ser pouco hoje as maiores empresas duas das grandes empresas do momento vão soltar 3 né Tesla Facebook e Apple então é um dia importante ao mesmo tempo que a gente tem a reunião do Banco Central e isso efetivamente vai chamar o mercado vamos pegar essa semana aqui deixa eu mudar o filtro eu vou colocar Brasil só Brasil vou tirar Estados Unidos e vou colocar todas todas as empresas vamos ver quem solta o resultado ainda essa semana e na próxima semana isso aqui então essa semana só se ela e na semana que vem aí já começa na semana que vem segunda-feira quem solta é o Itaú na quarta-feira Santander Bradesco Clabin e Totos então já vai começar a temporada de balanço para o Brasil na semana que vem e aí vai vir todo mundo é aquela do cavalinho robô se for eu quero comprar a BDR dela falaram que no apocalipse dos exterminadores eles vão poupar os acionistas vão nada Eduardo vão ser os primeiros que vão vão tomar tiro você vai ver só a empresa que o Azaghal adora João Vítio já viu que é para tomar cuidado brincadeira não vamos falar mal do Azaghal não então é isso estamos aqui agora vamos falar sobre as duas empresas solicitadas a Via Varejo e a Cogna e aí eu vou ter que voltar eu acho melhor a voltar para a Bloomberg porque a parte de análise dela é ridiculamente melhor então espera aí eu preciso montar o que se chama Launchpad no Bloomberg eu sei e tal está corrido o negócio aqui está corrido estamos no processo de ampliação da empresa de nossa área então vocês vão esperando um pouquinho só para eu colocar os dados aqui e a gente entrar em tudo nessas duas empresas é Apple aqui está aí espera um pouquinho saiu o resultado da Boeing ela perdeu 15 dólares por ação contra um esperado de 1,6 dólares pelo amor de Deus do céu realmente foi uma perda e tanta Boeing alguém tem Boeing aí é Boeing é bacana eu sempre gostei de avião essas coisas mas desde há muito tempo que eu entendi que não se pode comprar empresa de avaliação foi quando a Lufthansa quebrou a Lufthansa Pana depois um monte de empresa quebrou você teve um processo de privatização das empresas aéreas na Europa e aí pararam porque viram se a gente for privatizar tudo elas vão quebrar todas e a gente vai ter que socorrer todo mundo então a melhor hora é parar senão vai dar zebra então tem algumas até hoje que são estatais aqui no Brasil a gente privatizou a Varig a Cruzeiro do Sul a VASP e a privada que tinha que era Transbasil quebrou tudo isso então vamos lá via varejo via varejo Vivar 3 Equity vamos lá vamos ver o que que tem pra gente com Vivar Equity Financial vamos fazer a análise financeira da empresa vamos olhar quem é essa empresa Rodrigo o que eu tô achando da rotação a gente já fala tá Ricardo Pinto General Dynamics e Equipamento Militar entre outras coisas né com medo desse troço tô fora tô fazendo demonstração então vamos lá vamos pegar aqui via varejo eu tô mostrando um quadro aqui pra quem tá no Instagram que mostra os dados principais da via varejo a via varejo capitalização de mercado dela era 200 era 4 bilhões de reais no final de 2016 hoje ela vale 23 bilhões de reais o valor o valor enterprise que pega o valor de mercado mais a dívida menos o caixa saiu de 4 bilhões e meio pra 33 bilhões de reais reais sendo que a dívida saiu de 4 pra 12 as receitas da empresa saíram de 19 pra 27 esse dado aqui é de 30 do 9 tá então vai ter esse aqui as estimativas do mercado para 31 do 12 de 2020 são de 24 bilhões a queda de 3.9 o lucro saiu de 6 e 700 pra 8 e 800 ela vem tendo um crescimento substancial do lucro dela a estimativa depois eu vou ver essas estimativas aqui tá o ibidá dela de 1,262 pra 2,400 dobrou deixa eu pegar um pouquinho só lucro por ação era era zero em 2016 ficou em menos 0,47 em 2019 porque teve um mega ajuste em 2019 ficou em 24 centavos no último último trimestre observado que é o terceiro trimestre e a expectativa agora é de 2 reais por ação eu quero eu quero olhar esses expectativos aqui deixa eu pegar aqui deixa eu ver uma coisa olha a expectativa da receita dela em média está 24,656 quem fez isso o Bradesco está esperando 33 vamos pegar as mais recentes olha as mais recentes em 29 do 10 o Bradesco colocou 33,9 está muito antigo isso aqui deixa eu pegar mais recente 3 do 11 as estimativas para resultado dela estão muito antigas deixa eu ver isso aqui olha no Banco Safra a última expectativa foi dia 4 do 1 eles esperavam 8 centavos por ação olha realmente as expectativas que estão anunciadas aqui estão muito 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 desatualizadas vocês vão precisar soltar relatório antes porque olha está muito atrasado isso deixa eu ver o EBIT é realmente está muito atrasado deixa eu pegar aqui vamos lá espera um pouquinho vamos pegar as estimativas agora ó a última que tem é aquela lá deixa eu ver se é isso mesmo é é a do Safra que é não Goldman Sachs não tem estimativo realmente está fraco de estimativo bom vamos pegar consenso consenso de mercado o que tem aqui deixa eu ver se tem alguma novidade é está sem está olha via varejo está péssima de análise deixa eu pegar aqui o cobertura a gente já tem a gente viu faz pouco tempo apesar dos dados de alta frequência ou seja o fechamento do resultado está desatualizado está bem atualizado aqui o quadro de estimativas em relação ao 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 target valor dela ao valor estimado da empresa então no dia 26 do 1 ou seja hoje ao Goldman Sachs a Irma Sack não sei como se pronuncia desculpa Irma a Irma Sgar propôs um target price de 15 de 14 e 30 praticamente onde está no dia 20 do 1 semana passada o BTG colocou 21 21 reais de target Santander no dia 18 do 1 24 reais no dia 4 do 1 o Safra colocou 27 reais e essas são as últimas atualizações a estimativa média do mercado é de um preço de 22 reais aproximadamente 21 e 91 você tem 15 pessoas sugerindo compra e 4 pessoas sugerindo manutenção e uma que é a Goldman venda é isso vamos pegar calma é isso e daí qual a conclusão a média do mercado V recomenda a compra desculpa recomenda a compra para via varejo o target price médio dela é 22 reais e o papel está lá embaixo essas são as últimas recomendações que a gente tem deixa eu colocar só um pouquinho aqui só um segundinho a via varejo vai divulgar os resultados dela nos dias 24 e 25 de fevereiro portanto pouco mais pouco menos de um mês daqui um mês e o mercado não atualizou ainda as estimativas de resultado deles a única que atualizou foi a Goldman Sachs que veio com um resultado muito baixo de 8 centavos para o papel e por isso que deu essa recomendação de venda eu acho que a gente tem que esperar um pouquinho mais para ver qual vai ser a atualização dos relatórios em torno dela mas como vocês viram no comportamento das vendas da empresa ela veio num processo forte bastante razoável de aumento tanto das vendas da receita como do lucro ela aumentou demais a eficiência dela e é por isso que eu gosto do papel ou seja ela teve um aumento ela teve um aumento razoável da receita e as despesas foram sendo equacionadas e direcionadas diga-se de passagem para melhora operacional então você teve melhora com despesa de marketing ela voltou a anunciar ela construiu a plataforma operacional dela a plataforma de vendas que é super interessante né e isso efetivamente acabou produzindo uma melhora na percepção da empresa tanto é que vocês veem o valor dela subiu a interrupção que a gente teve foi por conta das dúvidas em relação ao varejo como um todo o mercado resolveu dar uma 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 aguardada olha estão falando cadê a live sobre incerteza radical vou marcar vou anotando tudo aqui incerteza radical tá ali o livro long short posso falar sobre long short sobre ficar short são assuntos que a gente vai discutindo ao longo do tempo então vamos lembrar que essa semana eu fico com a carteira recomendada então qual é a a visão da da via varejo em geral a minha visão pra via varejo é positiva o problema é que o varejo como um todo tá sendo prejudicado com a piora das expectativas em torno da atividade econômica e sobretudo com o fim do com o fim do auxílio emergencial o mercado ficou muito desconfiado com as com as varejistas em função do fim do auxílio emergencial né o Rafael tá perguntando se nós podemos ter acesso a esse programa esse programa é o programa da Bloomberg ele é o Bloomberg Professional ele custa caro então qualquer um tem acesso basta pagar então vamos pegar aqui as últimas notícias que a gente tem de via varejo olha dia 26 do deixa eu pegar um pouquinho só quero pegar um pouquinho mais o primeiro ? o primeiro oi? Espera aí, deixa eu só colocar aqui. Era a notícia que eu queria dar para vocês, um segundinho, ações da Nestlé são uma boa, é a maior empresa de alimentos do mundo, eu acho que é, a Jo está dizendo, Nestlé deve estar no auge, bombando de verdeleite condensado, ué, o que é, vamos lá, então nós tivemos no começo desse mês o balanço das vendas do mês passado por parte da Via Varejo e ela teve um aumento de 20% no volume de 2020, em relação ao ano anterior, então ela teve uma andada forte, só o e-commerce vendeu 125% a mais. E isso, evidentemente, mostra que a empresa vem conseguindo produzir resultados bastante consistentes, desde que os clients assumiram de volta o negócio, tomaram de volta o negócio da, da, do cassinô. Então a aposta da Via Varejo é uma aposta, eu acho, que vai na mesma direção, quase na mesma direção do que aconteceu com o Magazine Luiza, ou seja, a empresa se direcionando para o e-commerce e com uma vantagem, ela já tem tudo pronto. É só se reorganizar, se reestruturar e é o que ela está fazendo. Então eu vejo muita geração de valor dentro da Via Varejo a partir disso, é por isso que eu fui em Via Varejo e é por isso que eu fico. O Hanson está perguntando sobre o que eu acho do grande reset. Deixa eu ver se... Eu não tenho ideia do que seja. Já me perguntaram, eu fiquei de ver e não deu tempo, mas eu vou dar uma olhada. Eu gosto do Fórum Econômico Mundial, adoro. Então vamos ver o que é o grande reset. Fala, é um cara que gosta de ESG, é um cara que tem boas intenções, mas cuidado, boas intenções, né? De boas intenções, está pavimentada a estrada para o inferno. Quer dizer, sem parar, era o Mário Henrique Simons. Então você pode até ser um cara bem intencionado, mas cuidado com os resultados das boas intenções. Eu vou dar uma olhada nisso em algum momento. Mas voltando à Via Varejo. As estimativas do mercado para a Via Varejo ainda estão em R$ 21,00 de preço objetivo. Em grande parte, a trajetória de Via Varejo vai estar associada, em grande medida, ao comportamento da demanda por bens de consumo, que é o que ela vende. Isso deveria ser uma obviedade, né? Qual é a obviedade? A Via Varejo vende geladeira, televisão, ferro de passar roupa. Agora ela está vendendo tudo na plataforma eletrônica dela, tudo. E ela tem uma boa plataforma eletrônica. Então, é razoável pensar que duas coisas fundamentais direcionam as vendas ou o drive de vendas da Via Varejo ao longo do tempo. Então, a capacidade dela em aumentar a participação no mercado ou recuperar a participação dela no mercado, porque ela já foi, de longe, a maior varejista do país. Então, ela precisa recuperar isso daí, será que ela tem competência para isso. E a segunda coisa, não menos importante, das famílias aumentarem as suas vendas. Então, a taxa de crescimento das vendas dela está associada, inequivocamente, à reestruturação contínua da empresa e a melhora do consumo por parte dos consumidores. Hiperredundante, mas a melhora do consumo. Isso pode acontecer, a minha expectativa é de que o primeiro aconteça, ou seja, a Via Varejo consiga aumentar a participação dela no mercado. Eu vou falar mais uma vez sobre esse assunto, que ficou esquecido. Se você anda pelas grandes ruas das cidades brasileiras hoje, ou até pelas ruas secundárias, a quantidade de imóveis comerciais desocupados aumentou estupidamente. Eu frequentava, porque eu já parei de novo. Essa segunda onda me jogou para fora de novo. Mas eu frequento dois shoppings em São Paulo, que têm características distintas. O shopping paulista, que é aqui do lado, o shopping cidade de São Paulo, e o shopping em Guatemi. Aneductal facts, fatos anedotais, que não servem para muita coisa. Porém, uma coisa para mim é clara, o shopping em Genópolis, que é de alta renda, ele é o cada semana que eu vou para lá, a última vez que eu fui, foi nesse final de semana, foi o último a abrir, foi justamente para eu comprar um presente para o aniversário do meu filho, a quantidade de lojas para alugar aumentou sensivelmente. Em todos os lugares. Porque shopping tem essas coisas, em cada lugar é mais caro, não sei o quê. Um monte de lojas já fechou. Ele não aguentou. Da mesma forma, aqui no shopping paulista. é menos, mas está acontecendo. Então, à medida em que a crise vai continuando e que as famílias continuam perdendo renda, o consumo vai caindo. E as empresas menores vão fechando, não sobrevivem. As pessoas fazem conta, vão falar, pô, é melhor eu pegar o dinheiro que ainda eu tenho, liquido os negócios. O Ramos está dizendo que aqui no centro de São Paulo, as galerias, tem loja do lado, de loja fechada para alugar. Da Depré. É assim. Então, você pega o comércio de rua e de shopping, o comércio presencial, está passando uma fase daquelas. E é exatamente por isso que eu vejo o negócio de a compra de shopping como uma coisa extremamente esquisita. Muita gente criou dinheiro com fundo imobiliário e com ações de shopping em dezembro, novembro, dezembro, apostando no reopening. Vocês lembram? Eu não. Resultado da obra. A Via Varejo é uma das empresas que, junto com o Submarino, junto com a Magazine Luiza, Mercado Livre, elas vão se aproveitar do fechamento de diversas, de milhares de empresas no comércio presencial para entrar de vez num segmento de mercado que era destominado pelas ruas. Ou o Asdrubal está dizendo que nos Estados Unidos os shoppings estão em decadência. É verdade. Nos Estados Unidos, o negócio de shopping está caindo. Já faz anos. E por que faz anos? Amazon. E-commerce. Então, a minha aposta em Magazine Luiza é no e-commerce. Ela melhorar a participação dela no e-commerce e pegar todo o presencial dela e reestruturar. Para na hora que a economia voltar, ela voltar também. Então, vamos ver. Eu ainda tenho uma visão muito positiva a respeito de via varejo. Tenho mesmo. O que a gente pode pensar é se no curto prazo vale a pena manter essa ação em portfólio ou não, levando em conta que o pior pode vir. O que é o pior? Sei lá. Não é só São Paulo que fecha. São Paulo fecha mais. Rio fecha, Belo Horizonte, Brasília, blá, 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 blá. Essa é a preocupação. O Pascoal está dizendo que SPX e Verde estão otimistas com o Brasil. Vamos ver. Eu estou otimista também, mas é um otimismo relativo. nós temos que pensar no âmbito do curto prazo. Nós temos muita coisa acontecendo ainda. A curva de novos casos e internações está subindo. Isso preocupa. Então, respondendo pra Lorena, metade da pergunta eu respondi. Ela pediu via varejo e Cogna. Então, via varejo entreguei. Cogna vão discutir hoje à tarde. Tá bom? Mesmo porque eu preciso repassar Cogna, porque tem muita gente com Cogna, e eu quero dar uma repensada nesse papel pra ver o que essas pessoas fazem da vida. Não tem sido uma vida fácil, digamos. Não tem sido. Então, via varejo, nós estamos no aguardo da atualização dos relatórios de expectativa de resultado. Vamos ver se esses resultados que vêm, vão vir realmente meio baleados, como falou Goldman Sachs. Se vierem baleados, como falou Goldman Sachs, está no preço de Goldman. E Goldman, pensando num resultado ruim, num cenário ruim pra empresa, põe a empresa a 14 pilas. É onde ela está. 14 pilas. Então, não me assusta tanto. Já caiu tudo que tinha que cair. Nós já pagamos o suplício todo do papel que a gente colocou ali perto de 20. Ela caiu pra 14. Caiu que foi uma beleza. É, você fala como se você não tivesse perdido dinheiro, né? Por que é que eu falo como? Não é assim que eu tenho que falar. Vamos tocar o nosso barco aqui, mais um pouquinho, só pra ver a abertura da Bolsa em São Paulo, e aí a gente libera todo mundo. Vamos ver como é que está abrindo a Bolsa em São Paulo. A Siri realmente achou que tinha que ser convocada, e apareceu aí. Um segundinho, vamos pegar a abertura. com a provável alta no juros. Seria bom investir em fundos imobiliários? Eu acho que não. Não, 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 não. Se o juro sobe, sobe pra... O valor do imóvel cai. Então, Lorena, uma eu já entreguei, né? Via varejo. Vamos falar sobre COGN hoje à tarde, você vai ter que assistir. Eu sei que aí é mais tarde, mas passa... Não, é mais cedo. Não, você pode. Sem problema nenhum. Vamos lá, vamos ver como é que está a vida aqui em São Paulo. O Ibovespa, com esse cenário de abertura, está já jogando ali. O mini índice está caindo 0,27, a 115,990. O mini dólar está 0,35 de alta. E por fim... E, Leandro, só uma coisa. O juro já subiu. Quem não subiu foi a Selic. A taxa de juros longos já subiu. O mercado já pôs no preço isso. E sobre a Gerdau, que tem caído muito. A Gerdau está acompanhando as siderúrgicas. Esse é um processo global. As siderúrgicas estão dando uma realizada no mundo. Saíram dados de produção da siderurgia chinesa. A siderurgia chinesa, hoje, ela participa com 52% da produção global. Por que eu estou rindo? Porque quando começou o ciclo de crescimento chinês, no começo do governo Lula, a maior porrada que nós tivemos aqui na Bolsa foi no setor siderúrgico. Por quê? Porque elas exportaram aço para a China, que foi uma loucura. A China crescendo, 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 construindo obra pública, etc, 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 e a China tomando o aço do mundo inteiro. E tomou o aço do Brasil. Tomou de usiminas, tomou de Gerdau, tomou... Quem aparecesse vendendo o aço no mundo, a China comprava. Só que esse é o problema do chinês, né? Eles começaram a produzir fábrica de aço também. No setor siderúrgico da China, construiu uma quantidade enorme de usina siderúrgica gigantesca e, ao cabo de uma década, eles viraram da condição de um dos maiores importadores globais de aço para um dos maiores produtores, para o maior produtor de aço do mundo. Sensacional. Caramba, tem greve de caminhoneiros? Vai ter greve de caminhoneiros? Não sei. Vamos pesquisar sobre isso. Eu não sei. Vai ter greve? Eu não sei. Como é que você não sabe? Não sei. As informações que chegam para a gente são muito, muito, muito dissonantes. Cada um chega em uma escala, em um tom diferente. Elas conversam coisas diferentes. Então, não tem clareza. É uma categoria que tem um comportamento bastante predatório em relação aos seus objetivos. É muito difícil controlar. Vamos ver. Se eles inventarem de fazer uma greve, vai ser... Bom, vamos lá. Deixa eu colocar aqui a abertura. Petrobras está sinalizando uma queda. Vamos ver de quanto é essa queda que Petrobras está sinalizando. Ô, meu filho, vem cá. Aí. Então, ela está caindo. R$ 0,77. Não. R$ 0,77. R$ 0,23. R$ 0,27. R$ 0,85. Petro. Vale. Vale R$ 0,3. Pepa, fala das aéreas. Agora vai ser meio difícil. Desa. Mas a questão é... As aéreas vão continuar sofrendo. Por quê? Porque com esse recrudescimento da crise, da pandemia, o mercado vai tirar o pé e elas caem. Ela está caindo. Mais de 1% vale. Vamos lá. Então, ela está caindo de R$ 91,75 para R$ 90,11. Que queda em R$ 1,64. R$ 94,00 dividido por R$ 91,75. Está caindo em R$ 78,00. Essa é vale. Então, falando de via varejo, vamos pegar VVAR 3. VVAR 3. Está caindo de R$ 14,45. Não. R$ 14,52 para R$ 14,45. R$ 14,52. R$ 14,45 por R$ 14,52. Ela está caindo 0.000%. Vamos pegar outra que nós conversamos. Eu tenho que entregar a Cogna. Cogna. Está 4 e está um pouquinho de alta. Então, falando de Cozã, vamos ver Cozã. Cozã. Está subindo 0,22. Vamos pegar Gerdau, GGBR. GGBR está caindo mais 2%. Está. Está. Ela fechou ontem 24. Está em 23,51. Vamos pegar CSN. Não. CSN. CSNA3. CSN. Ela está caindo. Está quase do 0 a 0. 0,60. Mas beleza. Por quê? Porque eles vão fazer o IPO da mina da Casa da Pedra. E vão levantar muita grana. A alavancagem da empresa vai cair. O mercado fica feliz. Vamos pegar Banco. Vamos pegar BPAs 3. Está no 0 a 0. Bradesco. VVDC 4. Caindo 10 centavos. Ponto 10. Em 24,41. Caindo 0,40. Vamos pegar Cirela. Cire 3. Está no 0 a 0. O que mais? Os em Minas. Os em Minas. Os em Minas. Está caindo 1%. O que eu acho do Neo Grid? Eu acho que a empresa. Assim. Eu não posso recomendá-la. Porque ela é uma empresa que foge do nosso target. O que eu poderia. É dar uma fuçada. Uma xeretada. E depois a gente conversar. A Cielo está subindo hoje. Por conta do balanço dela que veio forte. Ela está 3,95 no preço teórico. Por 3,67. 7,62 de alta. E a WEG. Vamos pegar a WEG. A WEG está com uma ligeira queda hoje. Mas é merrequinha. 88,76 dividido por 88,95. É, caindo 0,20. O Rodrigo está dizendo aqui. Minha pergunta é sobre rotação de... Fica para tarde? Fica para tarde, Rodrigo. À tarde a gente vai discutir essa rotação. Que é tema, inclusive, da... da... da discussão internacional. Vamos falar agora sobre... Quem... LocalWeb? L... L... W... A... S... 3. Está subindo. LocalWeb não para de subir. Eu acho que nunca mais para. 114,63. Dividido por 111,13. 3 e 14, LocalWeb. Acha que vale a pena comprar Gerdau com essas quedas? Eu continuo tendo uma visão positiva para eles. Essa é a verdade. Continuo tendo. Deixa eu ver uma coisa aqui. IPO da CSN, exato. Vai ter um IPO da CSN. O IPO da mineradora. Deixa eu só pegar mais uma aqui. O que que essa LocalWeb tem? A LocalWeb tem como principal negócio... O negócio dela é nuvem. Ela faz site. Ela abriga sites. Esse é o principal negócio dela. Deixa eu pegar aqui. Ah, o Bruno está dizendo que BH já está fechada desde 9 de janeiro. Desculpe, eu falei BH, mas isso envolve a grande BH e, desculpe, o estado de Minas inteirinho, que é o estado mais populoso do Brasil. Desculpe, tá? Confundir Minas Gerais com BH é demais. Então, vamos lá. Eu acho que é isso, gente. Olha, o dia hoje está começando no tiroteio, porque lá fora está de fato indefinido. Está com queda. O mercado está aguardando a reunião do Banco Central. A reunião do Banco Central vai sair só à tarde. E, por enquanto, o mercado está aqui fazendo a abertura dos papéis. Eu acho que a tendência é acompanhar o mercado lá fora, com uma ligeira queda. E, depois, seguir o que vai acontecer quando o Jeremy Paulo vai falar. Eu tenho a expectativa de que lá o mercado vire para o positivo, logo depois da reunião. Vamos aguardar. É difícil acertar isso daí, mas a gente está aguardando. Um bom pregão para todos. Um excelente dia. E até o código de fechamento hoje às 18 horas, tá bom? Até lá. Grande abraço. Tchau, tchau.